Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, você que entrou pela primeira vez, vocês que já são meus seguidores, meu muito obrigada por continuar me seguindo. E hoje eu vou fazer a resenha, como está no título, desse NatoCore 4.0 Avelã Castanho Médio. Nunca utilizei dessa caixinha aqui, que eu saiba pelos meus vídeos anteriores, dá pra vocês verem que eu não utilizei. E o último que eu coloquei no meu cabelo foi o da Márcia, que eu não gostei. Não tampou meus fios brancos. E outro, cada dia que passava saía mais a cor e realmente não foi do meu agrado. Esse aqui eu vou testar, esse já vem com fixador, ultra fixador de cor. Como que a gente faz pra preparar o produto? Colocar ele aqui, acrescentar três medidas desse vidrinho com água. Eu não vou encher até o gargalho, porque o outro eu enchi até o gargalho e ficou fraco. Eu não sei se é porque não presta mesmo. Então, eu vou evitar de encher até o gargalho. Após eu mexer durante de dois a três minutos, eu vou acrescentar o NatoFix. Pessoal, eu gosto de passar com a mão também, sabe? Passei bastante nessa região aqui, ó. Porque tem os fiozinhos brancos que insistem em sair a tinta, né? Eu acho que é porque a gente lava o rosto e acaba passando água nessas partes, né? Creme. Acho que sai, né? Mesmo que manche um pouco a minha testa. Mas é bom você passar um protetor se você não quer que mancha, tá? Como é uma coisa natural, não é difícil de sair. Após eu terminar de passar tudo, eu volto com vocês. Pessoal, passei quase tudo. Olha que eu tenho pouquíssimo cabelo, hein? Se você tiver muito cabelo, eu acho que é melhor você usar duas caixinhas. Agora, a gente vai ter que fazer uma massagem na raiz. Após você fazer a massagem, você espera 30 minutos, tá? É o tempo que tá na caixinha. Depois eu volto com o cabelo lavado, só com shampoo e condicionador. Então, pessoal, terminei tudo. Já lavei, já sequei. E olha o penteado como ficou, pessoal. Olha o corte como ficou. Olha. Eu gostei do corte que eu fiz, meio que doido, né? Mas, a cor do cabelo, não sei se dá pra vocês verem, por causa que agora já escureceu. E eu só tô com a luz do banheiro e a minha ring light, né? E eu gostei, ó. Uma coisa que eu posso dizer pra vocês desse tonalizante, é que ele não pinicou minha cabeça, que nem o outro fez. Que deu uma pinicação terrível. E eu gostei muito dele, porque ele é geladinho. Ele é um gelzinho bem gelado, que você vai passando assim, parece que vai hidratando os fios. E deixa um brilho muito bom no cabelo. Eu deixei ele secar naturalmente, né? Eu gostei, eu aprovo esse danato cor, é muito bom. Vou continuar usando. E daqui 25 a 40 dias, a gente tem que fazer reposição das raízes, né? Porque os cabelinhos vão crescendo. Tampou bastante os fios brancos. Lógico que sempre tem uma partinha bem pequenininha assim, que não tampa, né? Eu não sei porque tava molhado, né? Só um fiozinho aqui do lado. Mas no geral, eu gostei bastante, gente. Então, após essa consideração final, vocês podem ver o vídeo que eu cortei meu cabelo. Porque primeiro eu cortei pra depois passar a tintura, né? Pra aproveitar mais, né? E é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal. Um grande abraço a todas e fiquem com Deus. Tchau! E hoje eu resolvi também cortar meu cabelo, pessoal. Porque como a queda tá muito grande, tá muito, muito, muito grande, eu coloquei vinagre de maçã no meu cabelo em duas enxaves. Só duas vezes. E parei. E continuo ainda com cheiro de vinagre toda vez que eu lavo meu cabelo. Não sei se é normal cair mais cabelo, se tá fazendo alguma reconstrução aqui no meu couro cabeludo. Então, já que tá caindo tanto, eu vou passar essa tintura já com o cabelo cortado. Então, eu vou tirar essa parte que é a... Aqui, ó, que é a parte da franjona. Eu não quero que ela fique muito curta. Pra eu poder amarrar, porque eu trabalho, eu preciso amarrar e fazer um coca aqui em cima. Então, eu não posso perder aqui pra amarrar, tá? Eu vou cortar aproximadamente abaixo dele aqui, ó. Então, eu vou separar ele assim, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.